Olá Rio Pretense, bom dia. Aqui eu vou te mostrar um porto esportivo aqui do Parque da Cidadania. Olha como tá abandonado. Faz muitos anos, entendeu? Esse porto esportivo do Parque da Cidadania foi o tempo desse tal de Edinho aí, o prefeito aí. Tá ok? Então passou de administração para administração, o Adomir Lopes, o Pé Sahara. Ninguém mexeu no porto esportivo. Olha como que tá o porto esportivo. Vou te mostrar pra você por fora, depois eu vou mostrar por dentro do porto esportivo como que tá. Aí ó. Está abandonado de tudo. Abandonado de tudo. É um porto esportivo, hein? E bem na avenida ainda, ó. Da entrada do Parque da Cidadania. Aí ó. Olha como que tá. Abandonado. O que será que estão esperando pra mexer nesse porto esportivo abandonado? Será que é verba? Não é. Porque ó. Você quer dizer do esporto tem dinheiro. Aí ó. Abandonado. Tá ok? Abandonado em cima. Aí ó. Agora eu vou mostrar pra vocês por dentro como que tá. O pós-pantil. Sem portão pra entrar. Qualquer um pode entrar. E fora aqui à noite. Ninguém pode vir aqui não. Porque tem uns pés sahara aqui, né? Fazendo bagunça. Uns fumando. Cheirando. Onde tem encontro. Os pés sahara. Entendeu? Que um pai de família não vai trazer um filho aqui. Pra jogar bola. Viu? Aí ó. Como que tá os bancos. Quebrado. O dinheiro nosso. Do imposto. Aonde está. Isso aí ó. Bão quebrado. Aí. Tá? Isso é só começo. Agora eles estão falando que estavam mexendo em obra. Em esporte. Até agora eu não tô vendo nada não. Tá. Pra você ver. Nem a trava de... Do gol não tem mais. Sumiram. Aí ó. Duvidou como que tá quebrado. Entendeu? Os bancos. Tudo quebrado. Tá? E aí em frente de uma creche. Tá? Feito de uma creche. Ela é. Tá? Agora as crianças da creche vêm aqui ó. Brincar. Mas não pode brincar porque tá tudo quebrado. Pode ter segurança. Tá? Rasgada. A tela tá rasgada. Fizeram uma casinha aqui. Mas essas casinhas aqui fizeram aqui ó. Só pra... Pros drogados. Ficar aqui. Né? Aqui ó. Tudo aqui ó. Bolonado. Os brinquedos de criança ali ó. Os parquinhos ali. É tudo quebrado. Não tem mais solução. Tem que tirar. Os postos não tem mais luz. Não tem mais fio. Bolonado. Aqui ó. A cara que fizeram aqui ó. Eu vou montar aqui na casa aqui. Olha aí ó. Bolonado. Olha aí. Tudo assim ó. Então aí. É ponto de droga. Alguma pessoa solteando de mulher. Aí ó. Solteando. Tá aí ó. Bolonado. Aqui fizeram pra... Pra toca mesmo. Pra toca esses bandidos aí. Segundo ele aí. Peça rara. Igual eu vou descer lá embaixo. Agora lá. Pra ver como que tá. Tá até um casal ali. Mas sempre assim. Entendeu? Olha o pós-sportivo que tá abandonado. Entendeu? Olha o bebê doido aí. Não funciona mais. Entendeu? Tá abandonado. Final de semana. Quem vai trazer o filho aqui? Pai de família. Quem vai trazer aqui? Próximamente a noite. Aí ó. Abandonado. Não tem mais nada aqui ó. E aqui é tudo... A noite aqui ninguém vem. Porque é tudo peça rara que vem aqui. Pai de família não vem. Com os filhos desde o final de semana. Aí estão quebrados. O nosso dinheiro do imposto. Tá aqui ó. No parque da cidadania. Ok? Aí ó. Estourado. Que é... Com certeza que é encontro dos drogados. De tráfico. Tráfico. Essas coisas. Os peça rara vem aqui. Então... O dinheiro do imposto aqui. Nós aqui ó. Tá aqui ó. Foi embora. Aí ó. Fapo do guia escravo. Porque tem muita gente que tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar não. Porque é verdade. É bom dizer. Então. Tá aí ó. Então vamos lá no campo. Agora vamos lá no campo agora. Vamos lá no campo. Então. O campo. Nem as travas não tem mais no campo. Mas. Pra você ver. Aí ó. Tudo abandonado. Na tela. Estourado. Aí. Tudo estourado. Aí ó. A trava do outro lado. Não tem. Tudo aqui ó. Abandonado. Entendeu? Então pessoal. Então pessoal. Cadê o secretário do esporte. Tá ok. Cadê os vereadores. Pô. É nosso dinheiro. Não paga imposto. Então eu vou reclamar pessoal. Vou reclamar. Se pode. Acha. Os pessoas podem achar ruim. Mas. É isso aí. Isso aqui foi tempo do administração do. Citar o dedinho aí. Aí passou por peça rara do Valdomiro Lopes. Né. Tá aí. Se importar. Se importar não. Todo mundo pode entrar. Quebrado. Tá. É. É isso aí pessoal. Agora. Vamos torcer pra. Na próxima vez. Na próxima administração. Não vai estar assim não. Ok. Então. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A minha reclamação tá aí ó. Tá. O pós esportivo. Do Parque da Citarania. Tá ok galera. Um abraço. Até mais. Aí.